Eu gosto muito pra caralho Eu gosto muito pra caralho Eu gosto muito pra caralho Pode pode pra caralho Eu posso falar coisa Eu não me ligou em porra Mas damos muito porra Mas damos muito porra Pode pode pra caralho Pode pode pra caralho Pode pode pra caralho A cara com essa puta vai Vrilhada furo vai Vrilhada furo vai Vrilhada furo vai Mas filha da puta, mas filha da puta AH 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 Porri, 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 porri Mid Mas na caje Porri, 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 porri Pode, porri, pa caralho Porri porri, porri, porri Porri, 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 porri Porrra da inforrencia Pode, pode, porri, pa caralho Phishabipipê É, é... Ele, que a mulher da costa Vamos, vamos, cair lá pra treta Eu gosto muito pra caralho Eu gosto muito pra caralho Eu gosto muito pra caralho Pode, pode, pra caralho Eu não posso falar coisa da treta? Porra, 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 porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, 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 porra 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 Pode, pode, pra caralho Cê vai, copia, vai, pode copiar, pode copiar pra você Copia, vai, filha da puta, vai, filha da puta Caracana com essa puta, vai, filha da puta Vai, filha da puta, vai, filha da puta Pode, pode, pra caralho Isso é a pedido dela Vai, filha da puta Vai, filha da puta É, filha da puta